O futebol de salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram futebol de salão. Gosto de meu falcão jogar, jogador de raciocínio rápido, né? É uma escola ainda, mas hoje o futebol também é uma opção, né? Hoje cresceu bastante, virou bem profissional. Olha, eu me divirto muito jogando futebol, né? Tenho o mesmo prazer que quando eu era garotinha, né? Eu me diverti de jogar futebol. Pela janela vejo sombras nas esquinas Vejo a vida em mim, eu vou na ginga Saio de lado, alaco, aço pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Quero encontrar, errou ser famosa com ele, né? Au, eu me disp goedi. Pela janela vejo você tu surgiu, né? Possui ou não, né? Não me deixe deМал, não me deixe da foto dor, né? Ajá joão! E SHAIGA RO烏issãoàcies Eu sou o crimes de Google & fogo 은 Prepográfico É, o brasileiro sempre vai ter essa ginga, né? Acho que já nasce com todo brasileiro, habilidade, pedalada. Antigamente, no começo, eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são fortes. Mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como o zagueiro te pedir. Tchau. 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 Tchau.